Você não era uma adolescente legal. Eu não era uma adolescente normal, pra começar, né? Porque enquanto tava todo mundo fumando maconha, eu tava economizando dinheiro pra comprar o meu carro. Só por isso que você não fumava maconha, pra não gastar o seu dinheiro? Que interessante. Também, também. E eu era muito do contra, assim, sabe? Eu era anti... anti-Estados Unidos. Tipo, todo mundo queria ir pra Disney, eu falava... Que ridículo, sabe? Eu era assim também. Sabe? Eu era assim também. Eu falava, nossa, se todo mundo vai pra lá, então eu vou pra cá. Ah, entendi. Sabe? Então foi um pouco por isso. Tipo, tava todo mundo gastando, todo mundo ostentando, todo mundo querendo vestir roupa da moda. E eu ia buscar brechós, que na época nem existiam. E aí encontrei aqui na Vila Madalena, um galpãozão, que trazia roupa usada a cinco reais. E aí eu usava essas roupas de brechó e falavam, Natália, você tá usando roupa de defunto. Eu falava, dane-se, agora é meu. Ah, já? Pelo menos eu fiquei, né? Enfim, vão seus corpos, ficam os casacos, não é verdade? E depois virou essa onda do brechó, você foi uma pessoa que lançou uma tendência. Uma tendência. É isso. Gente do céu, eu nunca entendi, agora falando sério, eu nunca entendi o apego que as pessoas têm por roupa, de verdade. Sei. Nunca entendi. As pessoas sabem disso, eu sou tirado sarro de que eu uso em 80% dos programas que eu faço, essa camiseta. Porque eu gosto dessa camiseta. E porque você tem uma máquina de lavar, né? E porque eu tenho, eu lavo ela com uma certa frequência, é importante deixar claro isso. Não, mas é importante porque as pessoas, e é algo que desde o começo do canal, assim, e tal, eu falava, não, eu vou usar essa roupa de novo. E se você pegar a capa do meu livro, os programas, assim, a mesma roupa, tipo, há cinco anos. Porque a roupa é boa, né? A gente compra pra ela durar. Qual é o problema? Com certeza. Então, assim, a gente tá super alinhado.